Boa tarde galera, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí os hackers que on game fala que não tem Ó, tá aqui um general 4 estrela, 4 estrela mano, usando o hacker Mostrando o seu hacker que ele é desenvolvedor da Foxchat Então, senhores on game, não tem como eu levar um ban por aquela ação falsa Um cara desse aqui desliga o hacker dele, grava eu falando que ele é hacker e eu tomo um ban por causa disso Então eu acho que tem de rever aí, né, as reações que vocês tem contra o player que joga há muitos anos Que tem 7 anos aí jogando, várias páginas de cache, tem o canal E eu acho que tipo assim, devia ter um pouco mais de consideração com a gente Ó, meu canal Acabei de postar um vídeo de um hacker Mostrando aqui, ó, me mostrando qual o site que eu baixo Dando HS pra caralho dentro da sala Então é uma coisa assim É uma coisa sem respeito com o player Que joga, que bota cache Agora eu vou estar mostrando aqui também a minha conta Não game, né Ó Quantos históricos de pincast que eu tenho Ó, isso não é pra qualquer um, entendeu Ó aí Quantos que eu tenho Ó os valores Ó Ó Ó É muito, cara Então eu acho que assim, desde 21 de 11 de 2011 Eu acho que devia ter um pouco mais de respeito com os players profissionais Né, que não tá aqui pra brincadeira Aí, olha aqui meu story de punição Já levei um ban Por Por antijogo Esse aqui normal Parabéns Cês tá de acordo Agora grade X, acusação sem prova Pô, quer prova ou game? Cês querem prova ou game? Vamo aí, ó BR Chapter Vinte e cinco por oito Seis dias atrás Tô ensinando tudo certinho Ó Cês querem prova ou game? Vamo lá, prova de vocês aí Quer mais prova ou do que isso? Agora, pera aí Outra prova pra vocês Do cheater do hacker aqui pra você estar sabendo E aqui você já pode Está entrando na sua conta Certo? Eu coloquei musterBB MusterBB12 Aqui, certo? MusterBB12 Arroba de meu ponto com E coloquei a minha senhazinha aqui Básica Então acabei de entrar aqui E está olhando na minha conta agora E olha só Assim que você entrar Vai ter assim ó Temos uma notificação Gente pra você Atenção, trazemos uma surpresa Estamos com uma mega promoção Você poderá usar o hacker Para qualquer jogo abaixo Eles adoram a boina verde Você vai poder estar usando o hacker gratuito Por enquanto É complicado Eu peço que vocês vejam o meu caso Porque hacker é o que mais tem General usa hacker E está carregando Tá que ele fala aqui O hacker por enquanto Nosso webmaster Nossos membros Nossos administradores Liberaram pra vocês Então vamos lá Primeira coisa Vamos Vai falar que tem hacker Para o sistema Como chegar a esta etapa Muito bem Primeira coisa Eu vou ensinar a vocês Como se cadastrar aqui No site da Foxcheats Muito Seja muito bem vindo aqui Esse aqui é o site da Foxcheats Onde tem vários cheats E lembrando que aqui Pra vocês está uma versão gratuita E você que está vendo esse vídeo agora Pode estar usando gratuitamente O hacker por enquanto Nosso webmaster Nossos membros Nossos administradores Liberaram pra vocês Então vamos lá Primeira coisa Vamos nos cadastrarmos Aqui tem algumas coisinhas Segurança Qualidade e garantia Dos produtos A interface do hacker É tudo direitinho Aí pra vocês Poderem estar usufruindo E aqui você pode comprar E eu vou explicar pra vocês Como funciona Aí on game Esses hackers Que eles compram Não dá ban Não dá logam O cara é tudo por comando Aí ele pode gravar um vídeo Jogando de hacker Tranquilamente Porque Não dá ban Não tem problema Aí a gente chama O cara de hacker Ele grava a gente Quem aqui se fode É o player É o player Que é honesto Que joga sem hacker Que se fode No jogo o dia inteiro Treinando Pros filha da puta Desse que vim usar hacker E ainda banir a gente Funciona isso mais ou menos É assim que funciona É tipo igual a política do Brasil O cidadão de fode O político que tá de boa Você quer acessar o fórum Eu já estou na minha conta Mas irei deslogar E muito bem Vamos lá aqui galera Primeira coisa Vamos clicar aqui em Cadastrar-se Quando você estiver aqui Mais prova ou Gaime O Wesp Box forma uma caixa em volta do seu inimigo. O Wesp Name vai mostrar o nome do seu inimigo. O Wesp Esqueleto vai formar um esqueleto no seu inimigo, beleza? Eu mandei um vídeo pra vocês, não ganho? O Wesp Realt é a quantidade de vida que ele tem. Tem o quê? 6 dias, 7 dias também. O Wesp Line é um traçado que forma esse que você ir. Você tem coragem ali por acusação falsa. Vou te botar também nessa função aqui. O Crossfire, que é uma mira ficando meio da tela colorida. É bom pra quem usa sniper e quer matar de um escopo, beleza? O Embute, você sabe o que é, né? O Embute é pra você atirar e a bala ir lá pro seu carinha lá. Lá pro seu inimigo, beleza? Tem o normal e tem o super. Eu vou usar o super, beleza? O normal pra quem quer disfarçar e ser inimigo. Porque você não precisa clicar em nada, beleza? E também vou ativar aqui o Nofall Damage. Que é pra você não tomar dano de queda. Quando você cai de algum lugar no vídeo. E nos parceiros do canal, beleza? Bom, galera. Entrei numa sala de rifle aqui, né? Pra mostrar pra vocês como tá funcionando. Entrei no modo destruição aqui. Vamos ver quanto tempo a gente vai durar na sala, né? Porque os negros vão clicar e nós vamos tomar kick. Já foi um. Já foi dois. Já foi três. Vamos divulgar aqui. A BR Sheets. Aí. Já foi quatro. Os caras ainda divulgam, cara. Caralho. Já foi seis. Os caras ainda divulgam no jogo ainda, mano. Puta que pariu, on game. Como é que faz umas coisas dessas, cara? Ainda leva o ban. Vamos divulgar de novo a BR Sheets. Dá zero, zero. E vamos lá, né? Sala de rifle. E vamos ver quanto a gente tá matando, né? Tá matando. E quanto tempo a gente vai durar na sala, né, mano? Porque são cinco. Não, acho que não precisa nem falar mais nada, né, o game. Vocês... É que os ações são sem prova, né? Que vocês me deu um ban. Vamos mostrar lá de novo o General 4. E lembrando, leia isso aqui, é muito importante pedir uma senha. Então você coloca, sei lá, aqui, disponível. Que vai estar louco. General 4, usando o hacker na conta, cara. E alguém fala que dá ban. Pode estar tirando ele e colocando através da tecla insert, tá certo? Aí, ó. Tirando ele e colocando. Então tira, coloca, tira, coloca, tira, coloca, tira, coloca, ok? Vamos lá, então, deixar. Essas são as funções. Você pode colocar distância, esqueleto, pode colocar várias coisas. Você tem aqui o iBooty, pra poder ativar o seu iBooty, pode selecionar aqui na cabeça, no corpo e diversas coisas. Opa, abriu aqui. E você pode a diversas coisas aqui ativar. Abriu aqui, porque eu bati, aí o iBooty vai... Então a pessoa pode passar de conversa. Vamos mostrar na prática, pra mostrar pra vocês como funciona mais ou menos, tá certo? Pois bem, vamos lá. Sem muita conversa, vamos mostrar na prática como realmente funciona o Fox Sheets. Porque falar é fácil, mas a gente quer mostrar pra você na prática como funciona perfeitamente. E você já pode ver que tá aqui o All Hacker aqui que eu ativei. Tem até a distância que eles estão de mim. E eu vou só dando na cara. É só na cara deles. Tem um aqui já. Vamos pegar isso aqui, ó. É só na cara. Dá a cara. E já tomou na cara. E você... Isso aqui não vai sair dando HS em todo mundo, não, cara. É só quando você apertar a trega que você quer, ó. Ó. Eu não apertei nada aqui. Eu realmente matei mesmo. Mas se eu quiser matar mais rápido, ó. Ó. Dá a cara. Deixa eu dar um... Deixa eu dar a cara aqui que eu vou apertar o Alt. Ó. Vai dar a cara ali, ó. Ó. Mostrar pra vocês essa função aqui rapidamente. Pra vocês entenderem como é. Muito bem, galera. É o seguinte. Primeira coisa. O Einboot tá aqui. Você pode ativar o Einboot aqui. Você tem aqui a opção do corpo e da cabeça aí do pé. Então, pra você apertar o Shift, você vai tá ativando ele. Então, não é só você atirar que vai dar com o Einboot. Mas você também pode deixar automático. Mas se não, vou desconfiar que você é Hacker. Então, aqui é pra mais... Pra você entender como funciona, tá certo? Aí sim, hein. Vamos lá, então. Mostra pra vocês. Olha só. Ó. Viu? Ó. Já foi. Mas aí você não vai ficar dando assiste. Então, o pessoal vai desconfiar, cara. Dá sim, devagarzinho. Ó. Aqui mesmo você tá atirando sozinho. O All Hacker já ajuda muito. Ó. O cara vai dar a cara. Ó. Eu matei mesmo sem nada. Ó. Ninguém desconfia, não. Entendeu? Tem que saber jogar. Vamos ser penalizados por sair do jogo. E agora vamos sair rapidamente aí deste jogo. Este aqui é o Fox News pra você. Ser disponível 24 horas por dia. Então pode...